O homem que aplicava golpe do falso padre para furtar pertences de idosos vai continuar preso. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, negou o pedido de liberdade de um homem condenado por furto no interior de São Paulo. No habeas corpus, com o pedido de liminar, a defesa afirma que ele não cometeu os crimes e que foi confundido com um real golpista por possuir características físicas semelhantes. A defesa pede a declaração de nulidade de vários pontos do processo e a cassação do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que confirmou a sentença condenatória. O pedido é para que o réu aguarde em liberdade até o final do julgamento sob o argumento de que os autos deveriam retornar ao ponto de onde se constatou a suposta nulidade. Para o ministro João Otávio de Noronha, não houve abuso de poder nem ilegalidade que justifique o deferimento da medida de urgência. O mérito do habeas corpus será julgado pela sexta turma do STJ, sob a relatoria do ministro Nefe Cordeiro. O crime que deu origem à condenação foi cometido contra um casal de idosos na cidade de Pompeia, no interior de São Paulo. Foram furtadas joias avaliadas em R$ 8.500. O homem se apresentava nas residências de pessoas idosas, especialmente mulheres, dizendo que estava a serviço do sacerdote local. Perguntava se a vítima queria uma bênção na casa ou em objetos de valor sentimental. Pediam um copo com água para a bênção. Quando o morador ia buscar, ele fugia com os pertences.